Música Todas as vezes, até 2, 3 anos atrás, quando alguém perguntava um exemplo de uma empresa que tivesse um desempenho espetacular em termos de marketing de serviços, se a gente citasse três empresas, obrigatoriamente uma ia ser o Laboratórios Fleury, uma empresa extraordinária, com uma história extraordinária, que realmente presta um serviço da melhor qualidade. Há uns 7 ou 8 anos atrás, a gente convidou um dos diretores do Fleury para vir fazer uma palestra para os nossos alunos do MBA, ele contou uma história incrível, que um dia eles foram chamados pelo Samaritano, pelo Hospital Samaritano, para participar de uma concorrência, para ver se o Samaritano ia terceirizar todos os serviços de análise para o Fleury. E quando abriram a proposta do Fleury, quase caíram da cadeia, porque os preços do Fleury eram no mínimo dobro da empresa que prestava esses serviços para o Samaritano. Aí chamaram o Fleury para negociar, o Fleury falou, eu não vou negociar, eu não vou negociar, mas eu faço o seguinte, a gente presta serviço para vocês durante o ano e no final desse ano vocês vão fazer a conta e vocês vão chegar à conclusão que mesmo custando o dobro, vocês vão gastar menos, vão investir menos em exames de laboratório do que vocês gastam com o seu atual fornecedor. Por quê? Porque nos nossos exames não tem refação. E no fornecedor que o Fleury tinha, cada exame voltava duas, três, quatro vezes e o aparentemente barato acabava saindo caro. E esse Fleury fez história, passou a ser referência, recentemente abriu o capital, foi para a bolsa e começou a cair tentação. Em 2005 resolveu expandir o seu território de atuação num centro médico criado em Higienópolis, na rua Itacolomi e resolveu ingressar no território do Hospital Day, do hospital de um dia, para todas aquelas intervenções onde o paciente não precisa ficar mais que um dia no hospital. E aí, os seus tradicionais clientes, os hospitais, os planos de saúde, começaram a ficar profundamente incomodados. Eles que viam o Fleury com tamanha admiração, que viam o Fleury com grande referência, começaram a temer pela perda de qualidade do Fleury na medida em que ele estava perdendo o seu foco. Estava deixando-se concentrar naquilo que deu a ele fama e fortuna, que deu notabilidade, que deu notoriedade, que o transformou em benchmark, em referência. E por uma questão de ambição, talvez sem sentido, desmedida, começou a invadir o território dos seus parceiros, dos seus amigos, dos seus fornecedores e iniciou um processo de degeneração. Por coincidência, desde então, os resultados do Fleury não são mais o mesmo, a performance não é mais a mesma. A gente faz votos que o Fleury rapidamente se reposicione, se recupere e volte a ser aquela grande empresa que ele sempre foi. Mas que ele caiu em tentação, caiu. E que ele foi vitimado por um determinado tipo de miopia e negócios, ele foi. Ainda que eventualmente uma miopia leve, mas uma miopia. Ainda que eventualmente uma miopia a quem foi. Aatura do Fleury e a qual a minha filha é a vida. Aissão da Câmara de 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 Câmara. Legenda Adriana Zanotto